A Associação dos Logistas do Calçadão de Araçatuba convida você para escolher o presente da tua mãe aqui no Calçadão em Araçatuba. Aproveitar e fazer o convite para você e para você que está em casa também, essa semana estamos em horário especial. Sexta-feira o Calçadão está aberto em todas as lojas até as 10 horas da noite e no sábado horário especial também até as 18 horas. São mais de 100 lojas para atender você com o maior carinho. Calçadão de Araçatuba, o maior centro comercial da região. Aproveita, passa aqui, não falta oportunidade, corre. Calçadão de Araçatuba